Vem a análise da partida, meus amigos, pra poder saber o que que vem aí, como veio, como se desenrolou. É, e essas questões de composição que eu tô falando, a gente vê bem pelas escolhas. Eles não podiam deixar o Skarner chegar reto, não podiam deixar a composição do time da Senna vir reto, todo mundo na bruma, todo mundo invisível, pra chegar na sua linha de trás. Mas ao mesmo tempo, se eles iniciassem, se eles dessem o passo à frente, como foi nessa última luta, com o Jarvo, chegando pelo flanco, pelo lado, o Echo, conseguindo causar o dano na linha de trás, a Senna praticamente não jogava. E a Kayle, por mais que ficasse forte em algum momento do jogo, ela não ia ser capaz de absorver todo esse dano e ainda devolver e matar todo mundo. E em algum momento, parece que a Kayle percebeu isso, depois de ser iniciada na rota do meio, depois de ter que roubar aquele primeiro barão, pra daí pra frente aprender o que ele chegou a fazer no jogo. Minha crítica é essa, não acho que dá pra chegar aqui e depender que o time adversário erre, pra você conseguir se adaptar durante a partida. Se o Grail não rouba aquele barão, pode ter acabado o jogo ali. E dá pra ver, pela queda do ouro, pela diferença, que por mais que a Kayle tenha tido vantagem no ouro a partida inteira, teve um momento que a INTZ tava tomando a dianteira. Se o barão ali aos 20 é da INTZ, o gráfico não tá parado ali pra baixo, tá caindo ainda mais, e tá todo o ouro na mão do time deles, e eles iam ter o favorecimento de escolher onde eles iam jogar, ia ser todo mundo com bônus do barão, tudo bem que ficou só pro Klaus, mas eles ainda aproveitaram. E eu tinha comentado que eu achei que a Kayle se perdeu em dois pontos do jogo, e pelo gráfico dá pra ver direitinho esses dois pontos, que dá aquela caída, aquela barrigada muito, muito grande.